Pega sua pipoca aí, pega seu travesseirinho, porque vamos começar mais um pra que lhe responde! Gente, eu tava com muita saudade de gravar esse vídeo, acredita? Faz tempo, muito tempo que eu não gravo. Postei a fotinha básica lá no Instagram, lá no Facebook, pra vocês deixarem os comentários. E eu escolhi já os melhores comentários e vou responder aqui com vocês. Só que tem um detalhe, gente. Hoje a pessoinha aqui tá um pouquinho diferente. Mas... Tô vendo um certo volume aqui? Pois é, a pessoa tirou o dente do siso desse lado, ainda falta mais três, né? Eu não sei se eu vou encanar isso novamente, porque é muito tenso. Primeira perguntinha é da Valéria Rebelo. Farquille, qual é a tua próxima meta? Meta pra 2018. Em relação a sonhos, assim, o que eu vou traçar, eu não gosto muito de comentar. Eu gosto de comentar quando já tá realizado, sabe? Mas, vou dar uma dica. É uma coisa que tá no quadro dos sonhos. Dente, o que é quadro dos sonhos? Não sei, só vou deixar o link aqui desse vídeo e aí você interprete como quiser. O Eslanin... Nunes? Mulher, que nome é esse? Sua linda, vai morar sozinha no AP? Um super beijo, te admiro demais. Um beijo, obrigada. Bom, todo mundo tá perguntando isso. Desde você vai morar sozinha, você vai morar com seus pais, seus pais vão pra lá, como é que vai ser o negócio? O apartamento, eu sempre tive o sonho de ter um apartamento, uma casa. Não pra morar, no momento. Eu quero fazer de lá o meu cantinho, pra gravar vídeos, pra trabalhar. Aquele cantinho que eu entre assim e fico inspirada pra gravar vários vídeos pra vocês. Eu vou fazer o apartamento completo, montado, como se eu fosse morar lá. Só que não, vai ser tudo pra Farquille. Vai ser pra Farquille morar, entendeu? Só que eu vou voltar pra casa e dormir aqui, porque eu só vou sair da casinha dos meus pais quando eu tiver casada, gente. Porque não tem coisa melhor. Eu amo muito, cara. Nath Pimenta, qual a experiência mais incrível que já teve com Deus? Gente, eu já tive várias. Várias mesmo. Início do mês ou foi, final do mês passado, eu tava em um propósito, uma campanha com Deus e... Eu tava tão assim, meio que não sei o que fazer, precisava de uma resposta dele pra eu tomar minha decisão. E eu lembro que eu fiz essa oração dentro do Uber, lá em São Paulo. E eu falei, Senhor, se no dia tal não acontecer isso, eu vou fazer isso, isso. E se acontecer isso, eu faço isso, isso. Isso, 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 isso. E dentro de mim... Ai, gente, é ralada porque eu não posso contar muita coisa. Ai, né? E eu falei isso porque era uma coisa, digamos, impossível de acontecer, gente. Eu sabia que isso não ia acontecer. Então, tipo, Senhor, se não acontecer, eu vou fazer isso e pronto, acabou. E aí, gente, adivinha. Deus fez acontecer no mesmo dia que eu fiz essa oração. Foi algo, tipo, muito inexplicável. Eu não sei nem explicar pra vocês. Eu fiquei, tipo, passada. Como Deus expôs nas orações assim tão rápido. Tá estranho falar com isso aqui, gente? Parece que tem uma bola de golfe na minha bochecha. Que estranho. Pois é, essa foi a experiência mais recente, assim, que eu posso compartilhar com vocês. Que eu achei muito incrível, gente. E a cada dia eu me surpreendo em como que a nossa oração tem poder. E a gente esquece tanto de orar, esquece tanto de orar antes de dormir, quando acordar, quando tá passando por alguma dificuldade. Eu falo isso por mim mesmo, gente. Eu não sou perfeitinha, não, tá? Ah, vocês acham que, né, bate uma preguiça, bate um cansaço. Mas, gente, orar é a melhor arma que nós temos. Não tem como. Próxima pergunta é da Giovanna Aviles. Ela perguntou se eu pretendo morar fora do país. Gente, é um sonho. Se eu vou realizá-lo, não sei. Mas eu tenho vontade de sair do Brasil. Eu confesso. Raquel Machado, 90. Eu sei que é fictício, mas de onde veio esse Farquille? Cara, todo mundo me pergunta isso. O que significa Farquille? Muita gente pensa que é meu sobrenome. Quando eu fui criar minha conta aqui no YouTube, tinha que ser um nome exclusivo, um nome que não existisse. E na época eu só ia usar essa conta no YouTube pra assistir outros canais, pra me inscrever, pra comentar nos vídeos dos outros. Eu botava Daisy Souza, Daisy123 e nada dava. Já existia uma conta com esse nome e eu ficava revoltada. Eu, mas meu Deus, quer saber? Eu vou tentar um nome ridículo. E aí eu inventei o Farquille. E como eu não ia postar vídeos nesse canal, não ia servir pra nada, eu botei esse nome feio mesmo, gente. E aí, com o passar do tempo, eu resolvi gravar vídeos. Acabou, gente, que todo mundo tava me chamando de Farquille. Claro que hoje eu já acho um nome muito comum, eu já acho um nome de boa. Se você me chamar de Farquille, eu já vou atender, porque já é meu segundo nome. Mas não é meu sobrenome, tá? Não emenda Daisy Farquille ou Farquille Daisy, que eu acho estranho. Beatriz Underline perguntou. E em momentos de frieza com Deus, o que você faz ou o que te faz voltar ao primeiro amor? Gente, eu já passei muito por isso e eu não sabia o que fazer, eu ficava desesperada. Porque quando nós temos um relacionamento muito profundo com Deus e em seguida a gente tem, assim, aquela frieza, aquele negócio de nem sentir mais Deus é algo desesperador. Eu entrava em desespero, eu ficava, meu Deus, eu tô desviada dentro da igreja, o que que tá acontecendo comigo? Gente, bate um desespero em mim. Até de conversar bastante com líderes, com pastores. Eu vi que isso é muito comum na vida de um cristão, é muito comum a gente ter altos e baixos, é muito comum a gente se desanimar, se esfriar com Deus. Isso é muito comum. Com todo mundo acontece isso. Só que temos que saber lidar com isso. E aí eu aprendi que temos que continuar buscando a Deus da mesma forma, orando, buscando. Não tô sentindo nada, mas eu tô aqui, ó, querendo mais desistir Deus. Que isso passa, incrivelmente isso passa. Perguntinha da Eu Querem Demorais. Por que colocou o aparelho novamente? Todo mundo tá me perguntando isso. Desde o teu dente é tão retinho, você já usou o aparelho tantas vezes e voltou a usar o aparelho de novo? Por quê? Bom, gente, a história do meu aparelho é o seguinte. Sim, eu já usei o aparelho, só que eu não terminei o tratamento. Eu interrompi já faz anos atrás. Porque é o seguinte, a minha linha aqui do meio, ela é torta, ela é pra cá. Então o meu sorriso, digamos que ele é torto pra cá, os meus dentes são pra cá. E tem outro detalhe que é que é que é trás, os dentes de trás são tortos. Os dentes de trás estão meio que pro lado, assim. Então eu tenho que alinhá-los, ele aqui é a minha mordida. É esse o problema. Por isso que vocês olham, mas você não precisa usar o aparelho. Eu preciso sim, gente. Ainda tem outro detalhe também, que o meu dente da frente, ele tá um pouco pra fora, assim. Então tem uns detalhes aí que eu preciso resolver. A Raíssa Heren, não sei se é assim que se fala, deixou uma pergunta muito interessante. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Minha irmã, digamos que eu mesmo que respondi a sua pergunta numa pergunta anterior. Minha irmã, ora, é a melhor forma. Espera no Senhor, sinta paz no seu coração quando você for tomar decisão. Se você não sentir paz é porque isso não é da vontade de Deus. Isso é um lema que eu levo pra minha vida. Qual é a maior dificuldade que você passou até chegar onde está? Às vezes você olhando pra mim pensa que a maior dificuldade que eu já passei foi por críticas. Foi porque eu tenho um canal no YouTube e aí pessoas falam mal de mim. Essas coisas assim, gente. Pior que não. A maior dificuldade que eu passo, já passei, pra chegar até aqui onde eu estou, acredita que foi de mim mesmo. Foi aqui de dentro, ó. Meu emocional. Essa é a coisa mais difícil, gente. Pra lutar, pra trabalhar. Porque o emocional, quando ele fica abalado, quando ele fica meio pra baixo, quando você começa a ter uns pensamentos meio assim desanimadores, meio que puxando pra depressão, assim, pra tristeza, é meio tenso. Ainda mais que é uma área que não dá pra se notar. Quem vê a Deys não sabe o que ela tá passando, mas euzinha aqui, ó, euzinha sei. Eu tive que aprender a lidar muito com o meu emocional, porque eu sou uma menina muito assim, ó. Eu sou assim, gente. Do jeito que eu tô passando aqui no vídeo, eu sou pessoalmente. Quem me conhece pessoalmente fala a mesma coisa, Deus, eu sou a mesma coisa pessoalmente, mas eu sou isso mesmo. Eu já contei até em outros vídeos pra vocês, que eu já tive um início de depressão, que eu era muito sozinha, que eu tinha pensamentos muito pra baixo. Gente do céu, eu... Eita! Tive que trabalhar isso em mim. Deus me ajudou muito a trabalhar isso em mim. E hoje eu vejo que eu tenho que cuidar muito, muito, muito dessa minha área. Porque quando você vive pra internet, tem que alimentar Instagram, você acaba que tem que tá sempre ligado ao celular. E se você não se atentar, você acaba vivendo pra postar coisas na internet. Por exemplo, vou pra praia amanhã só pra tirar umas fotos bonitas pra postar no Instagram. Tá vendo? E o certo seria você viver primeiro, pra depois colocar o que você viveu ali nas redes sociais. Então eu tenho aprendido muito a viver a vida como tem que se viver. Eu tenho aprendido a cuidar dos meus sentimentos, eu tenho aprendido a curtir minha família, a curtir meus amigos. Por isso que muitas de vocês até ficam, desde você deveria aparecer mais, você deveria fazer um mês de vídeo todo dia. Eu tenho muita vontade de fazer isso, só que eu preciso me organizar muito bem antes, porque eu não quero ficar bitolada nisso, não quero ficar, sabe, vídeo, 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 vídeo. Eu não quero focar em dinheiro, 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 ganhar seguidores. Eu não quero, gente. Números não são importantes. O que são importantes são pessoas. O que é importante é eu estar passando para vocês o que eu quero passar, essa minha alegria, essa forma de viver. Minha dependência a Deus, é isso que eu quero passar pra vocês. Marina Underline Antônia perguntou como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Gente do céu! Essa minha história de batismo com o Espírito Santo foi uma história. Porque era o meu sonho ser batizada com o Espírito Santo. Eu tinha 15, fazia 16 e nada de eu ser batizada com o Espírito Santo e eu ficava revoltada. Poxa Deus, eu nasci na igreja, já fui batizada nas águas, eu me batizei com 15 anos. E cadê eu batismo com o Espírito Santo? Cadê eu batismo com o fogo? Eu não tava entendendo isso, meu sonho era falar em linhas estranhas. E aí eu ficava pedindo, sempre que chamava na frente pra ser batizada, eu ia e nada acontecia. Meu Deus, tem alguma coisa de errado comigo, o que será? Até que um certo dia, gente, eu fui ministrar um louvor com o Michelle Louvour, na congregação que eu era anterior. E aí eu lembro que nesse dia a igreja tava muito difícil pra adorar, gente. Quem é do Michelle Louvour sabe que a nossa função é levar a igreja à adoração, né? Tipo, influenciar-os a adorar a Deus. E a igreja tava difícil pra adorar esse dia. Eu falei, senhor, eu vou virar de costas e vou adorar só pra ti, ó. Porque essa igreja aqui tá terrível. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu tô sendo muito sincera. E aí eu virei de costas, eu fiquei, tipo, o Michelle Louvour bonitinho. Virei de costas, ó. Fiquei adorar, fui pra Deus, comecei lá, cantando, não sei se eu tinha presença dele. E nesse dia, sem querer, sem nem perceber, eu já tava falando em línguas estranhas, acredita? Durante o louvor, comecei a falar em línguas estranhas, foi algo inacreditável. Eu achei aquilo tão lindo, foi algo que... Eu fiquei em choque na hora, com certeza, mas foi incrível, gente, marcou minha vida. Próxima pergunta é da Suzy Lopes. O que você faz pra não despertar o amor antes do tempo? Você já teve um primeiro amor por alguém? Gente, às vezes vocês acham que eu sou meio ET, né? Gente, eu tenho sentimentos, tenho um coração, sou uma pessoa que nem você, que tem desejos, que tem carne. Eu sou falha, sou pecadora, gente, calma. Eu já tive primeiro amor, já me apaixonei várias vezes, por sinal. E eu lembro que a minha primeira paixão, gente, foi quando eu era criança, no prézinho, eu lembro. E eu fiquei gostando daquele garotinho até a quarta série. Desde muito cedo, eu sonho, sabe, em escolher a pessoa certa pra vir casal. Eu sonho em fazer a vontade de Deus, mesmo que seja tão difícil. Desde sempre, então, digamos que eu tinha um certo que medo de namorar. Por exemplo, ah, eu tô gostando daquele garoto, ele tá me chamando atenção. E aí, do nada, ele vinha falar comigo, começava a gostar de mim também. E o que eu fazia? Eu deixava isso quieto, gente. Eu deixava guardadinho pra mim, não contava pra ninguém que eu tava gostando de tal pessoa, porque eu não queria alimentar o sentimento. Por analisar a pessoa, eu via que não ia dar certo, eu já ficava observando as características de tudo. Eu já ficava observando também a minha idade, que eu era muito nova, por sinal, não ia dar... Gente, o negócio vai ser muito racional nessas horas. Se você for querer agir por emoção, querer seguir o coração, não recomendo, não é legal. Você pode se arrepender muito depois disso, eu tenho certeza. Porque coração, temos só um, gente. Se você ficar machucando tanto ele, ele ficará com muitos traumas que, quando for com a pessoa certa, quando for com o seu marido, você já vai estar com traumas que não era pra você ter, não seriam necessárias. Então, por isso, você que é novinha, que nunca namorou, guarde esse momento, guarde pra quando você tiver a cabeça, pra quando você tiver a mentalidade boa, tiver uma maturidade bastante elevada, depois que você sai do ensino médio... Não sei, gente. Em relação à idade, é meio difícil querer falar aqui. Mas quando você vê que você tá pronta, sabe? Espera no momento certo, converse com seus pais, converse com seus pastores, que eles saberão conversar melhor com você do que eu aqui por vídeo. Gente, eu tenho um sonho muito grande, que é conseguir muitas almas pra Jesus. Eu tenho um sonho de, sei lá, se eu pudesse transformar a vida, se eu pudesse... O sonho é poder falar, assim, pessoas já sentirem a presença de Deus, já quererem mais de Deus, já quererem ser transformadas, sabe? É isso, o meu sonho, o nosso meu sonho é saber que muitas pessoas estão vivendo hoje feliz com Deus, vivendo em plena comunhão com Deus, graças a alguma coisa que eu fiz, a alguma obra minha. Isso é um sonho que eu quero muito realizar. Não sei se eu quero ser pastora, né? Que talvez você pense, nossa, ela quer ser pastora. Eu não sei se eu quero ser pastora especificamente. Mas eu quero muito, ganhar muitas almas pra Deus. Letícia Castro, 845. Sabemos que você passou por momentos delicados na sua juventude, e com isso fez coisas que não agradavam a Deus, e nem condiziam com o evangelho que seus pais, e até mesmo vocês já conheciam. Como você fez para voltar a ter comunhão com o pai, e ter certeza que ele não havia desistido de você? Eu tive que aprender uma coisa, todo mundo erra, todo mundo é capaz de errar. Se não errou, lá na frente pode cair, então por isso ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode querer apontar na cara de outra pessoa, porque todos nós estamos com essa chance de pecar, sabe? Só basta estar em pé para poder cair, não é mesmo? E eu tive que aprender isso, porque quando eu falei naquela época, eu já gravei vídeo, eu já contei um pouco da minha história da adolescência. E quando é com você, quando foi comigo que eu errei, gente, eu me julgava muito. O meu maior problema foi eu, porque eu não me perdoava. Eu me achava a pessoa mais impura, a pessoa mais que não merecia a presença de Deus, por isso eu tinha vergonha de falar com Deus, eu ficava com vergonha de orar, de pedir perdão pra Deus, acredita? Tive que entender que Deus morreu na cruz por mim, sabendo que eu iria pecar, sabendo que eu tinha pecados, sabendo que a nossa natureza é pecadora. Então se você cometeu algum pecado, se você falhou, se você está distanciado da presença de Deus por algo que você fez, que não agradou a Deus, Deus não desistiu de você, Deus nunca vai desistir de nós. Só que nós temos que nos perdoar, nós que temos que parar de dar ouvido às acusações do maligno, e saber que Deus está ali querendo nos perdoar. Temos que nos entregar de todo o coração, que tenham certeza que assim você será muito feliz. Você é perdoado, mas o preço você vai pagar uma hora. Infelizmente esse é o lado ruim do pecado, você acha que é bom, mas não é bom, porque vai pagar o preço depois. Mas Deus não desistiu da gente, viu gente? Eu Sá 13 perguntou, como você perdeu a vergonha de falar em público, dá dicas, sofro muito com isso, beijos. Um beijo pra ti mulher. Como perder a vergonha? Eu perdi a minha assim, eu tive que pôr na minha cabeça que eu tinha vergonha de mostrar que eu estava com vergonha. Então quando eu tenho que falar em público, em algum lugar, gente, eu disfarço que eu tô com vergonha. Eu tô morrendo de vergonha sim, por dentro eu tô morrendo de vergonha, porque eu sou tímida. Além de ser tímida, eu sou muito gaga. Claro que no vídeo dá pra disfarçar, porque no editor ele corta as minhas gagueirinhas, emenda as sílabas que eu gaguejo pra caramba assim. Então dá pra disfarçar, mas em público não dá. Então eu tenho que fingir que eu tô segura de mim mesmo. Boa tarde, estou aqui, papapá, papapá. E quando eu tenho que fregar, é a mesma coisa. Eu tenho que estar segura, mostrar segurança, que eu não tô com vergonha. E se embora. Tem que enfrentar, gente. Não tem como. Não tem outra regra, não tem outro jeito. É enfrentar a timidez. Amir01 perguntou, tu imaginou que um dia conquistaria tudo o que conquistou até agora? Como é viver o que o pai lhe proporciona? Gente, eu nunca imaginaria que eu estaria com tudo isso que Deus já me deu, tão nova. Claro que eu sonhava em ter isso, mas não tão nova, sabe? Então eu vejo que é coisa de Deus mesmo. Deus que nos surpreende assim, tão inexplicavelmente. E eu só tenho que agradecer. Eu vejo que vale muito a pena ser fiel, vale muito a pena ter fé em Deus, vale muito a pena andar conforme a vontade de Deus, mesmo que uma hora a gente desvie, mesmo que uma hora a gente fale, mas a gente tenha o desejo de viver o caminho certo de Deus. Isso é muito bom. E é por isso que eu falo pra todo mundo que eu não consigo mais viver sem Deus, que eu não consigo viver longe da presença dEle, porque uma vez que você conhece Ele verdadeiramente, você não consegue imaginar longe. Ana Ju Rocha perguntou qual faculdade que eu fazia, por que eu parei, se eu vou voltar a fazer. Bom, gente, eu faço administração. Tive que trancar no quinto período por conta de viagens. Eu tava viajando tanto que eu não tava tendo noção de qual matéria estava, dos assuntos, e quando eu chegava de viagens, era em época de prova, e eu realmente não sabia nada, eu ficava voando. E aí foi quando eu reprovei em uma matéria. E quando eu reprovei em uma matéria, eu fiquei muito triste, eu vi, nossa, eu tenho que realmente trancar. Porque se for pra fazer de qualquer jeito, gente, não vai dar certo. E eu tranquei, pretendo voltar agora em 2018. Eu pretendo, eu quero muito voltar, eu quero concluir essa faculdade, gente, que era a faculdade que eu sonhava, desde você pegou a administração, pô, qualquer uma, não, eu queria fazer administração, eu escolhi fazer administração, porque dentro do meu quadro de sonhos tá lá escrito, empresário, eu quero ser empresária, gente, não sei como Deus vai fazer isso, mas eu quero ser. A Malena Andrade perguntou, se vocês tivessem a oportunidade de gravar um CD gospel, você aceitaria? Gente, eu nunca contei isso pra vocês. Isso tá sendo exclusivo aqui entre nós. Mas eu já tive a oportunidade, eu já recebi contratos de gravadoras que vocês conhecem, claro que eu não vou citar o nome. E adivinha, eu recusei. Mas por que, desde você recusou? Gente, eu tive que recusar porque eu não senti paz. E paz é um lema que eu gosto de seguir, se eu não senti paz pra tomar alguma decisão é porque não é pra eu tomar. E aí eu orei, falei, Deus, se for da sua vontade vai dar certo, se não for vai acontecer isso ou isso. Não era a hora certa, gente. Eu vi que eu tinha que esperar mesmo o momento certo. Quando vai chegar esse momento de gravar CD, eu não sei. Se é da vontade de Deus de eu gravar, eu também não sei. Mas que seja feita a vontade de Deus, que venha acontecer no momento certo, com a gravadora certa, da forma certa, e eu tenho certeza que se isso acontecer, gente, vai ser, meu Deus. Juliane Sous falou, qual foi sua pior decepção na vida? Minha pior decepção, que tá vindo na minha cabeça agora, gente, foi com pessoas. Eu sou muito... A minha mãe fala, eu sou muito ingênua, então eu me acho muito besta. Eu tô aprendendo a ficar mais esperta agora, mas eu já fui muito besta, gente. Eu achava que todo mundo tinha a mesma mentalidade que a minha, então eu tive que aprender com a vida que não é meio assim, não é assim que funcionam as coisas aqui na Terra. E aí, então, por isso eu tive que quebrar muita cara, me decepcionar com muitas pessoas. Ixi, eu já me dece... Gente, eu nunca imaginei que tal pessoa teria um pensamento tão mal assim, contra alguém, contra mim, contra, sei lá, em saber que pessoas... Que existem pessoas más, que existem pessoas com outras intenções, com interesses. Gente, eu fiquei muito assustada, meu Deus do céu, eu queria ter por céu, porque aqui na Terra não é fácil. Próxima pergunta é Bolinho de Aipim, que perguntou, se você pudesse voltar ao passado, o que você diria a Deise do passado? Eu diria pra ela assim... Minha filha, faça sempre a vontade de Deus, não haja por impulso, não haja por raiva, não haja por alegria, não haja por sentimento algum, haja racionalmente com a vontade de Deus. Eu acho que é isso que eu diria pra Deise do passado. Carolina Araújo, como resumiria esse ano de 2017 pra ti? Te admiro muito. Obrigada, Carol. Eu resumiria esse ano em aprendizado. Eu aprendi muito. Eu acho que foi o ano que eu mais aprendi com a vida, foi 2017. Paula Santana falou assim, como você se sente quando está em um culto, vendo o mover de Deus, sentindo a presença dele? Te dá vontade de gritar ou ficar prostrada eternamente? Gente, eu sinto uma alegria tão grande, eu sinto uma gratidão tão grande, porque eu sei que se eu for olhar pra mim, eu não mereço nem estar sentindo a presença de Deus, mas Deus é tão maravilhoso que a cada dia que passa Ele tem coisas novas para nos mostrar, Ele tem grandes coisas para revelar para as nossas vidas, Ele tem propósitos para nós, e eu fico tão assim, meu Deus não merece, obrigada. E sim, a vontade que dá em mim é de ficar prostrada eternamente, porque eu não sou de gritar, eu não sou de fazer escândalo, eu não sou tipo, apesar que eu sou da Assembleia de Deus, apesar que eu sou da Igreja das Irmãs do Koch, eu não sou muito, né, pentecostal assim, de girar no manto, eu não sou assim. Uma penúltima pergunta para a gente já está encaminhando para o fim do vídeo, quem fez foi a Giovana Marques Ferreira, ela falou, Deise, você pretende fazer algum diário da reforma ou decoração? Manda beijo. Beijo, Giovana, com certeza, eu já vou iniciar aqui no canal do YouTube, diário da reforma do apartamento, eu já criei o Instagram para o meu apartamento, gente, então você siga lá, é só pesquisar, vai aparecer aqui na tela também, apartamento Farquille, que aí lá eu vou mostrar tudo, postar foto, vou encher de conteúdo do apartamento, e se você gosta disso, é só seguir lá, tá bom? E eu estou muito feliz, gente, estou muito ansiosa, eu nem acredito que isso está acontecendo, sabe? E a última pergunta é da Kezia Gabriela, Deise, além da profissão YouTuber, tem vontade de seguir outra profissão? Sim, eu não tenho vontade de ser YouTuber para o resto da minha vida, até porque é uma profissão meio insegura, meio incerta, ou também pode me dar louca de não querer mais ser YouTuber, sei lá, que eu não sei o que pode acontecer no futuro, então sim, gente, eu penso muito em outra profissão, eu estou me preparando para algo em outro ramo, em outra coisa, não tenho mais a coisa dizer em relação a isso também, porque eu não gosto de falar de coisas que ainda não se concretizaram, então sim, eu penso em outra profissão fora do YouTube. E foram essas as perguntas de hoje, gente, vocês mandaram cada pergunta maravilhosa, uma pergunta melhor que a outra, só que para responder todas aqui seria meio que impossível, então selecionei algumas, mas calma que no próximo vídeo eu respondo mais, e eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa seu gostei aqui para mim, obrigada por tanto apoio, por tanto carinho que eu tive de vocês aqui em 2017, e que em 2018 venha mais coisas, que venha mais experiência, que venha mais momentos bons para compartilhar com vocês, e até o próximo vídeo, gente, um beijo, fiquem com Deus e tchau!